As imagens de uma câmera instalada na rua onde aconteceu a abordagem mostram o adolescente Carlos Eduardo Rebouças, de 17 anos, aparentemente algemado e já rendido por um policial que está bem na frente dele. Pouco depois, o outro policial pula um muro de uma casa ao lado do rapaz e em seguida pede para que ele se levante. Este policial então gesticula para que o jovem se afaste e logo em seguida efetua o disparo a queima-roupa. Nós congelamos as imagens pouco antes do tiro, pois as cenas são fortes. O caso aconteceu no bairro São Geraldo, em Pedro Canário, extremo norte capixaba. O adolescente chegou a ser socorrido a um hospital da região, mas acabou não resistindo. Após a repercussão das imagens que chegaram até a polícia, os militares foram detidos. As imagens que circularam nas redes sociais chegaram até o batalhão da polícia militar, que imediatamente pediu para recolher os policiais militares para que eles explicassem as cenas que estavam sendo vinculadas nas redes sociais. De acordo com a polícia, os agentes foram até o bairro após receber uma denúncia anônima do Disque Denúncia. Diante de uma denúncia de que todos os indivíduos conhecidos como gêmeos, que têm antecedentes criminais pela prática de homicídio e tráfico de drogas, estariam nesse bairro em Pedro Canário, cinco policiais militares, dois cabos e três soldados foram até o local, começaram a perseguição, prenderam o indivíduo com simulacro, o outro indivíduo foi preso com uma pistola. De acordo com o comandante geral da polícia militar, ao serem questionados sobre o vídeo com a suposta execução, os cinco policiais detidos, que estavam acompanhados dos seus advogados, preferiram permanecer calados. O comandante ressalta que há divergências no que foi dito na ocorrência e as imagens da ação. Há divergências daquilo que foi colocado na ocorrência e durante o alto de prisão em flagrante deles, eles se reservaram o direito de ficarem calados. Se durante as diligências ficarem constatados que eles também mentiram durante a ocorrência, isso também tem um tipo penal militar a eles que pode ser imputada. E reafirma que o procedimento padrão não condiz com o que é ensinado na corporação. Uma vez que o indivíduo se entrega à polícia militar, deverá ser imobilizado e conduzido à delegacia. Os policiais irão responder administrativamente e na esfera criminal. Eles foram presos no tipo de homicídio, né? O alto de prisão em flagrante, o oficial concluiu que o tipo é homicídio. Serão levados à audiência de custódia esse alto de prisão em flagrante. E o juiz, auditor, também como o Ministério Público Militar, irão definir ali pela prisão preventiva ou não. E posteriormente o Ministério Público poderá solicitar novas diligências, inclusive essa que você se referiu, que é o que eles escreveram na ocorrência, para melhor esclarecimento dos fatos. Questionado sobre a possibilidade de uso de câmeras nas fardas dos policiais, assunto muito discutido nacionalmente, o comandante disse que a corporação estuda a implantação. Vale ressaltar que as viaturas da Polícia Militar, elas têm um equipamento recentemente adquirido, que é o AVL, que dá a posição exata da viatura em tempo real, para supervisão e também apoio em apurações similares a essa. Em relação às câmeras, alguns estados do Brasil já avançaram bastante em relação a isso, alguns tiveram o dissabor de ter que recuar em relação ao equipamento. O Espírito Santo tem sim a intenção de fazer aquisição, mas nós primamos aí pelo melhor equipamento, melhor técnica e o melhor protocolo. Nada melhor do que conhecer com as nossas co-irmãs, São Paulo, Santa Catarina e Minas Gerais, o caminho que eles seguiram para que nós possamos comprar o melhor equipamento e a melhor técnica.